Fala pessoal, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem com vocês? O nosso tema agora é recado do seu José Pilinter para a sua vida Você vai mentalizar a sua vida e nós vamos descobrir qual o recado do senhor José Pilinter para a sua vida, tá bom? Antes de mais nada, quero lembrar você da promoção, aonde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776, tá bom? 2198-655-6776 Jogamos Búzios Tarô e também Baralho Cigano Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal E participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá bom? Resposta no mesmo dia via gravação de áudio pelo WhatsApp Bom, opção 1, o baralhinho marrom Opção 2, o baralhinho branco Opção 3, o baralhinho azul Opção 4, o baralhinho roxo O que o senhor José Pilinter quer trazer para você de mensagens? Dê uma pausa no vídeo se você não conseguiu fazer a sua escolha Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá pessoal? Vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Mentaliza aí e vamos ver Qual o recado do seu José Pilinter para quem escolheu o baralhinho Número 1, marrom Recado do seu José Pilinter para a sua vida Mentaliza com fé a sua vida, por favor Acredita na energia do seu José Pilinter, gente E vamos ver qual o recado Que o seu José vai trazer hoje aqui Para a sua vida, para o seu atual momento Canal Enigma do Oriente Saravá, seu José Pilinter Compartilha esse vídeo com seus amigos Quem acredita no seu José, compartilha esse vídeo aí, tá? Para que o canal possa crescer Para que podemos alcançar mais pessoas e ajudar mais gente, tá? Bom, pessoal, presta atenção aqui Salve, senhor José Pilinter Seu José fala o seguinte As coisas não estão dando muito certo na sua vida, por quê? Existem barreiras Existe uma energia De feitiçaria, tá? Você vai descobrir que você está magiado ou magiada Isso já vem de um longo tempo Sua vida está passando por influências espirituais Por isso que as coisas não estão dando certo Primeiro recado que o seu José manda te dar Ele manda, sim, você procurar algum auxílio da espiritualidade, tá? A segunda mensagem do seu José Preste atenção Uma pessoa que faleceu Ela precisa que você mande, sim Rezar uma missa para ela Que você possa conversar com essa pessoa Numa igreja, com energia E você possa pedir para ela descansar Para ela viver em paz Que você vai ficar bem Que você vai seguir a sua vida Com isso você vai Desamarrar uma energia Que está, infelizmente, atrapalhando Aí sua vida vai seguir o curso correto Aí você vai conseguir, sim Se livrar de uma energia Que vem trazendo realmente Uma dificuldade também na sua vida Essa é uma segunda situação Aqui a espiritualidade fala o seguinte Para você pedir para esse espírito Para ele seguir o caminho dele Que você ama Que você entende Esse carinho dele Mas que ele possa descansar em paz Que ele possa realmente Te deixar viver a sua vidinha Que você possa sair dessa energia Que está um pouco obscura Quem está vendo esse vídeo aqui Que escolheu essa opção aqui A número 1 São pessoas que estão sofrendo muito E não entendem por que estão sofrendo Na primeira situação Foi pessoas magiadas Nessa segunda situação Tem a ver com a energia De alguém que possa ter falecido Que está trazendo, infelizmente Para você Um empecilho Por quê? Essa pessoa gostava tanto de você Que a energia dela Está bem próxima a você E muitos aqui Ficam vendo fotos Ficam relembrando E com isso Você só deixa essa energia Mais perto de você E aqui fala Que o momento é de você De deixar essa energia Sossegar Descansar em paz Tá bom? Salve o Senhor José Pelintra Muita luz para todos vocês Que escolheram essa opção aqui Estão precisando dessa ajuda Que a energia de Pai Oxalá De Deus Jesus Cristo Seja o nome que for Possa ajudar você Através do Senhor José Pelintra Esse mensageiro maravilhoso Mas se você achou Que não combinou com a sua energia Com a sua realidade Participe da nossa promoção Entendeu? Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico WhatsApp é 986556776 Canal Enigma do Oriente Tá? Compartilhe esse vídeo Para que nós possamos Ajudar mais pessoas aí Salve o Senhor José Pelintra Opção número 2 O baralhinho branco Qual a energia do Senhor José Pelintra Para você? Mentaliza por favor A sua situação E vamos ver Qual o Senhor Zé Qual a energia? Recado do Senhor José Pelintra Para a sua vida Para quem escolheu A opção número 2 O baralhinho Da cor branca Tá pessoal? Salve o Senhor José Pelintra Salve o Senhor José Pelintra Bom, para quem escolheu a opção 2 Qual a energia que o Senhor José está dizendo para você Bom, chegou um momento na sua vida Onde você vai ter uma estabilidade Uma segurança Na área material Vem aqui a energia de você assinando alguma coisa Relacionada a um trabalho Ou você vai conseguir um trabalho Ou você vai fechar um acordo Onde você vai abrir alguma coisa Você vai ter muito êxito Muita felicidade, tá? Para quem quer vender uma casa Um imóvel Ou comprar uma casa Um imóvel Energia positiva também Salve o Senhor José fala que você vai ser Vai ter vitórias Materiais Com essa venda Muita gente aqui ganhando dinheiro Ganhando uma energia de prosperidade Vai ter um equilíbrio financeiro para você Um novo ciclo começando O ciclo in Ficando para trás O início na sua vida Que vai te trazer muita alegria Com o dinheiro que você vai receber De uma venda Ou você vai comprar alguma coisa Adapte a sua situação Porque são várias energias Mas independente da situação É alguma coisa que vai fazer bem Para você na área financeira Quem quer emprego Ou algum trabalho que você vai iniciar Que vai trazer dinheiro Quem quer passar no concurso Algum concurso Que vai trazer para você Uma grande energia de sucesso Aonde você vai ganhar dinheiro Vai te trazer alegria De felicidade Independente da sua situação O Senhor José Pimenta fala aqui É êxito É felicidade Assinatura de contrato Venda de casa Compra de carro Adapte a sua situação aqui Que aqui saiu muito bom, tá? O Senhor José Pimenta fala Que vai vir dinheiro Vai vir conquista material Felicidade Estabilidade Tá bom, gente? Energia maravilhosa Para uma nova oportunidade Na sua vida Aonde você vai ter Grande êxito Saravassa Porque você é um vencedor Você é uma vencedora Eu acredito em você Você acredita na sua energia? Você acredita na sua força? Você acredita aí? Deixa na sua mensagem aí Coloque o seu nome aí Para que o seu Zé possa abençoar você Opção 3 Baralhinha azul Energia do Senhor José Pimenta Para a sua vida Hoje Mentaliza a sua vida Vamos ver Saravassa José Pimenta Mensagem do Senhor José Pimenta Para a sua vida Canal Enigma do Oriente Ou Canal da Coruja Vamos lá Para você que escolheu Opção número 3 Recado do Senhor José Pimenta Para a sua vida Presta atenção O Senhor José fala Que tem uma pessoa Pensando em você Querendo fazer as pazes com você Essa pessoa está com saudade Essa pessoa está pensando Em te surpreender Porque existem sentimentos Por você Essa pessoa tem um carinho Muito forte Tem um desejo muito forte Essa pessoa te admira Essa pessoa quer ter alegrias Ao seu lado Eu vejo ela te procurando Com alegria Com leveza Movida pelo desejo Que ela sente por você Esse é o primeiro recado Do Senhor José Pimenta Qual é o segundo recado Do Senhor José? Você está com um pensamento Você está com uma intuição Que a espiritualidade Está trazendo para você Essa intuição É que fala para você Seguir Que você vai ser surpreendido Com o resultado Ou surpreendida A sua intuição A sua intuição Que para você Que quer passar em uma prova Vai fazer uma prova Ou está pensando em fazer uma prova Ou um curso Você vai ter êxito Faça que você vai ter resposta positiva Veja alguém te ajudando A conseguir êxito Êxito Numa área De estudo Uma prova que você vai fazer Pode ser aqui também Uma coisa Um curso Que você vai fazer Vai ser muito benéfico Vai te trazer alegrias Merecidas Vai te trazer felicidade É o que o Senhor José Pimenta Trouxe para você aqui Parabéns para você Que escolheu a opção número 3 Lembrando Se você achou Que não combina Com a sua realidade Ou você quer participar Da promoção De eu respondo As 5 perguntinhas Resposta via gravação Pelo WhatsApp WhatsApp é o 2198-655-6776 São dois WhatsApp direto No canal Está na descrição do vídeo Opção 4 Recado do Senhor José Para a sua vida Opa Olha Caiu aqui a carta Eu vou falar Muita gente aí Está com os caminhos Aberto para o seu objetivo Se o Senhor José mandou falar Eu aceito Mentaliza aí a sua situação E vamos ver Qual o recado do Senhor O José Pimenta Para a sua vida Se for aquela mensagem É real Vai sair de novo Aqui eu acredito Nas minhas cartas Tá pessoal Qual o recado do seu Zé Para quem escolheu Essa opção aqui Número 4 O baralhinho roxo Vamos ver Olha aí Não falei para vocês Aí Não estou dizendo O seu Zé É seu Zé Caminhos abertos Total mesmo Nossa senhora Está muito bonito Isso aqui Bom Qual o recado do seu Zé Para você que escolheu A opção 4 Como eu falei Como eu havia dito Caminhos abertos Para você conquistar A felicidade Para você conquistar A sua vitória Para você Celebrar Com alegria Uma estabilidade Uma segurança Para muitos Fala que é na hora amorosa Aqui para algumas pessoas Vai ser novo amor Para outras pessoas Vai ser uma reconciliação Adapte a sua situação O importante É que os caminhos Estão abertos Para que isso se concretize Com rapidez É o que o seu Zé Pimenta manda te falar Vai vir estabilidade Na hora amorosa Seja para a hora novo amor Ou para alguém Que você quer Do passado Aqui fala-se Que o caminho Está totalmente aberto Duas cartas Falando de abertura Fala de novos inícios Com desejo Com alegria Com paixão Com momentos felizes Aí, tá bom? Adapte a sua situação Muitas pessoas aqui O segundo recado É que os caminhos Estão abertos Para você vivenciar Uma alegria De estabilidade Muitas pessoas aqui Vão mudar de casa Ou mudar de cidade Vem aí Um novo projeto Na sua vida Energia de mudança Novo ciclo acontecendo Onde você vai sim Conseguir Conquistar Bens materiais Mudanças De países De cidades De estados Chegou o momento Da sua vitória O São José O São José fala O São José fala Que se você Tiver fé Essa energia Vai se propagar Na sua vida Porque o São José Pelintra Fala pra você Que você é merecedor É merecedora De ter Felicidade Silva Gratidão 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 a todos vocês Que fazem desse canal Esse verdadeiro sucesso Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Tá gente É muito importante Quanto mais pessoas A gente atingir Melhor será o resultado Do canal E melhor será O seu resultado Com a espiritualidade Quem faz o bem Recebe o bem Gratidão Emígna do Oriente